. Antes começou, de antes havia muita gente para trabalhar, Depois começam a ver menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, até... Hoje em dia se não fosse eles, 90% da nossa arte, ou mais já, neste momento se calhar já mais. Já ninguém trabalhou. O pescador indones que eu trabalho por aqui não tem ciência, são quando tem problema. Família indones, não é? Família pessoal, como é? Não tem segurança, não é legal. Não tem nada. A demografia portuguesa, isto é, os jovens portugueses, a produção de jovens, entre aspas, por Portugal, que é uma função da fecundidade nacional, não é suficiente para as estimativas das necessidades de mão de obra que têm a economia nacional, para os próximos 30 ou 40 anos. Música É difícil, um pouco difícil para todos. Nós deixamos todos na India para vir aqui, para um bom futuro para nós, para todos. Nós gostamos de ficar aqui, toda a nossa vida, porque é bom aqui. Nós temos muitas oportunidades aqui, então é bom aqui, mais do que outros países. Sou filho de imigrantes. Meu pai também foi para fora por necessidade de ganhar a vida. E estes senhores estão nas mesmas condições. Portanto, temos que entender também esta necessidade que eles têm de conseguir melhores condições de vida, conseguir melhores rendimentos. Mas o certo é que nós também precisamos dessa mão de obra, porque não temos. Essa é uma realidade. Os portugueses, pelo menos no interior, é essa a perceção que nós temos. Não há mão de obra portuguesa. Como então temos que desenvolver? Não há mão de obra portuguesa. Cuid eleiet� ером